Olá amigo do canal, Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje é mais um daqueles vídeos de leituras. Ora, antes de começar a falar então das minhas leituras, quero fazer-te aqui um apelo, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal, faças as tuas colas para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ora, vou então começar este vídeo de leituras com LBlazer, volume número 2, isto é aqueles compilados do run de LBlazer que estão a sair na América, não é? Que acho que terminou agora recentemente no número 26 ou 27, ou seja, mesmo tudo seguidinho, do 1 até ao número, eu não sei se aquilo termina no 300 ou qualquer assim qualquer. E aqui o número 2, que é, ele começou com o Jamie D'Alene, não é? Temos aqui então, eu já trouxe o volume número 1, trago agora o volume número 2 com o Jamie D'Alene, depois temos David Lloyd e Richard Pyers Rainer como principais ilustradores desta edição. Ora, apreciação em relação a esta leitura. Tenho aqui alguns apontamentos, eu utilizo sempre aqui a cábula do meu tablet em que eu insiro no Goodreads, na página do Goodreads, também para eu ter um controle daquilo que acabei por ler e ponho alguns desafios, para ler X livros por ano e não sei o que, é aqui, é uma aplicação gira para também medir. E também dá para colocar algumas, para colocar aqui algumas notas e estas notas depois ajudam-me quando eu tenho que fazer um, fazer aqui o vídeo ajuda-me. O que é que eu coloquei aqui como notas? Acaba por concluir aqui o arco do Monstro do Pântano que se inicia no volume anterior, em que o Monstro do Pântano usa o corpo do Constantine para acasalar, o que me deixou, deixei incomodado, achei muito estranho. Não sei se a intenção era exatamente essa do Jamie D'Alene, mas que me deixou assim, deixou-me assim super desconfortável. E eu acho que se colocar um bocado a ideia, cada um de nós imaginar pegar no corpo de um amigo nosso para ir para a cama com a nossa mulher, acho que é um bocado estranho, não é? Acho que é um bocado estranho. E aqui é um bocadinho isso, claro que obviamente isto acontece porque o Monstro do Pântano está apaixonado, ela está apaixonada por ele e ele não tem um corpo físico. Mas mesmo a lógica dele ir buscar o corpo do Constantine, que ainda por cima é uma pessoa que ela despreza por causa do tipo de feitiço dele e não sei o quê, blá blá blá. Não, mas a sério, foi um arco, já no outro tinha começado, aqui terminou e eu não... Não me desceu, fez-me imensa confusão. Temos também questões aqui um bocadinho já mais malucas, que não são coisas que me atraem tanto no Hellblazer. Eu gosto do Hellblazer mais sobrenatural, mas assim, não tão visível, não é? Monstros e não sei o quê, não é aquilo que me aprecia tanto. Eu gosto mais daquelas situações sobrenaturais, mas não tão visuais. Ele aqui tem uma situação, um arco, em que um demónio acaba por ser enviado... A alma de um demónio acaba por ser enviada para dentro de um PC. Ou seja, loucura, com um conceito completamente louco. Não sei se isto aqui foi escrito, capaz de ter sido escrito na altura do início das internets, mas conceito muito amarado. A enviar as almas para dentro de um PC, depois o demónio vai atrás e depois deixa lá o demónio, vem o humano e depois troca de corpo. Mas um conceito e uma utilização da internet de uma maneira muito esquisita. Já tinha visto e acho que já trouxe aqui, não me recorda se trouxe aqui ou não, uma leitura. Eu acho que é um arco do ónibus, do Venomnibus, número 1, em que temos um confronto do Venom com o Carnage e o confronto é feito também online. Eles vão para dentro do computador e é feito lá o confronto. Mas muito esquisito. E aqui também muito esquisito. Aqui o Constantine aparece mais decadente do que propriamente confiante e engenhoso. Eu gosto daquela arrogância dele, faço e vou, aquela manhosice, mas dá sempre para entender que está no controle da situação. Ele aqui aparece um bocadinho mais decadente, um bocadinho mais perdido. E lá está aquilo que eu estava a dizer. Eu coloquei aqui realmente que eu aprecio mais o ambiente X-Files e aqui está bem explicado. Eu estava com alguma dificuldade em tentar explicar. Gosto mais daquele ambiente de X-Files. O X-Files era aquela série que depois, para o fim, eu acho que depois já foi um bocadinho mais explícita. Mas mesmo quando havia determinados monstros ou havia a suspeita de determinados seres sobrenaturais, eles nunca apareciam. Ficavam sempre subentendidos. Ou no fim nunca se percebia se aquilo tinha sido realidade ou não. E isso atrai-me bastante mais no Hellblazer do que propriamente monstros com três cabeças ou essas coisas muito explícitas que é que eu estou a dizer de três cabeças. Não é sentido figurar. Acontece mesmo aqui monstros com três cabeças e não sei o que dizer mais. Tem também aqui histórias que utilizam demasiadamente o recurso dos sonhos e também coisas que acabam por acontecer só na cabeça dele. E podendo retirar o melhor do melhor, eu teria aqui uma história que é o Horrorist. Para mim é o melhor deste encadernado que, sou sincero, para mim deixou a desejar este Hellblazer de Jamie Delano. Para mim não está a ir num bom caminho. De seguida fui para Oblivion Song. Book One, ou seja, é o encadernado mais parrudo do Oblivion Song. Traz logo de 1 a 12. De Robert Kirkman com Lorenzo De Felizzi e ainda Annalisa Leone. Pronto. Como equipa criativa. Em relação aqui às minhas anotações de leitura, eu tenho a dizer que fico um bocado desaludido com a leitura porque, pura e simplesmente, eu não consegui me relacionar com nenhum personagem. O conceito é giro. O conceito é um bocadinho, eu não vou dizer Matrix, mas é um conceito de que existe um mundo, mas existem duas realidades que entram em conflito em determinado momento. Isto que depois percebe-se que é devido a um cientista que meteu os pés pelas mãos, atabalhou-se de modo a atingir determinado fim e que trouxe aquela junção de duas realidades distintas e uma dessas realidades é a nossa e a outra realidade é uma realidade que é habitada por monstros e por não sei o quê. Ou seja, a coisa não corre muito bem. Entretanto, ele busca, este personagem principal, que é também o cientista, busca pelo seu irmão, que ele acredita que não morreu e então é por causa disso que ele cria toda esta situação que gera essa junção, esse cruzamento do universo e ele, ao passar para esse universo dos monstros, acaba por encontrar realmente o seu irmão e depois é a tentativa dele trazer o irmão então para o mundo dele, mas o irmão diz que ali encontrou um objetivo e para levantar ali a situação. É pá, mas ele, o irmão, o resto dos personagens, para mim, não me dizem nada. Não me dizem nada. Não consigo criar empatia nenhuma e quando isso acontece, esquece. Quando isso acontece, acabou a história para ti. Mais vale trocar de livro. Pelo menos para mim, mais vale trocar de livro. Quando eu não sinto ali empatia por ninguém, não estou ali a fazer nada. A própria relação entre os personagens não é estimulante. Eles escutem, eles têm alguns debates entre si, mas não é estimulante. Obviamente que temos coisas positivas, como tudo, os desenhos são muito bonitos, o desenho é muito bonito e a criação do mundo também é complexa, é inventiva. Robert Kirkman aqui está lá. Agora, para mim, ao contrário, por exemplo, do Walking Dead, em que eu consigo gostar de vários personagens, consigo sentir conectado com vários personagens. Mas eu aqui não consegui achar interesse em nenhum deles. O plot é bom. Esta premissa é boa, é muito interessante. Mas desta enorme laranja que é este plot, para mim, saiu muito pouco sumo. Não deu grande coisa e, como tal, é um sci-fi que, para mim, devido a eu não me identificar com os personagens, eu não aconselho. Agora, isto é uma situação muito pessoal, por isso, se és fã de sci-fi, se és fã de Robert Kirkman, dá uma chance, li pelo menos o primeiro arquezinho, não precisa de ser logo este encadernado tão grande, só os primeiros números para ver se te agrada a interação dos personagens, se te enquadras com algum tipo de personagem, alguma empatia entre eles. Eu não consegui encontrar nenhum e a tão leitura, para mim, deixou de fazer sentido, li este primeiro e, para mim, acho que deu. Não vou continuar. Hora de seguida, fui, então, para Amazing Spider-Man Ónibus, volume número 1, ou seja, o início dos inícios do Homem-Aranha, o primeiro ónibus com 1088 páginas, em que nós temos aqui, obviamente, Amazing Fantasy XV, e depois temos, então, os primeiros 38 números de Amazing Spider-Man, mais dois anuais, mais um anual do Quarteto Fantástico, mais um Strange Tales anual 2, ou seja, muita coisa, muito início dos inícios do personagem ainda, Stan Lee, Steve Ditko, não é? E eu, como digo aqui, já não é mentira nenhuma, fiz um top e mencionei isso. Eu não sou fã de Silver Age, já nem falo do Golden Age, mas não sou fã de Silver Age, para mim é Bronze Age para a frente. Não gosto, mas, curiosamente, dos que tenho de li até agora, o Homem-Aranha ainda é que acaba por ser aquele suportado. Obviamente que acontece a mesma coisa, eu tenho que muitas das vezes estar a olhar só para os desenhos, porque teste e teste e teste, e eu estou a ver aquilo que me está a ser explicado no teste, e então, tipo, é demasiado redundante, não me interessa estar, e então muitas vezes sigo a história só, e pronto, e as histórias são naíveis, mas o Homem-Aranha ainda acaba por ser aquele que eu ainda consigo suportar. Obviamente que as notas que eu deixei aqui, o início acaba por ser brilhante, eu acho que a origem do Homem-Aranha acaba por ser das origens mais interessantes, até porque cria logo aquele impacto com aquele drama pessoal, ou seja, o início acaba por ser brilhante da parte dos autores, depois acaba por ter tudo, tem ação, desenvolvimento de personagens, tem emoção, e por aí a fora, ou seja, é bastante complexo este início. Uma coisa que eu também notei aqui é que apesar dele ter, como eu me queixei, tem muito texto, mas o pace até acaba por ser bastante acelerado, em comparação até com os dias de agora, em que eles às vezes para fazer uma cena, por exemplo, uma história de um jantar, eles utilizam se for preciso seis números para fazer aquele jantar, em que esticam muito, aqui apesar de ter muito texto, as histórias acabam por ter, são mais aceleradas, porque também se lhe era via aquele interesse de fazer uma história por número, e agora não, agora é uma história por dez números, o pace acaba por ser acelerado, tem para mim as melhores histórias de origem, é a do Homem-Aranha, aliás, para mim, assim de cabeça, se calhar é a melhor. depois começam aqui os meus pet peeves, aqui as minhas embirrações, a Betty Brandt é uma personagem tão irritante, porquê? Mas também tem vindo muito com a ideia da altura também, da utilização da personagem feminina naquela altura, em que era sempre dramática, era sempre, coitada, a minha vida, não sei o quê, a personagem feminina era sempre dramática, estava sempre a chorar pelo herói, ou a chorar por qualquer coisa, e ela passa-se constantemente, isto é um ónibus 38, mais não sei quantos, e ela passa os números todos a chorar, e ainda por cima é sempre por questões de mal-entendida, ah, ele não me ama afinal, porque o rapaz afinal teve que ir fazer não sei o quê, por causa de ser o Homem-Aranha, ou não sei o quê, ou estão muitas situações, mas tudo mal-entendidos, e ela passa os números todos a chorar, e então é uma irritação que eu ganhei com esta personagem, muita grande, felizmente, ela depois também não teve grande futuro ao lado do Peter, e uma coisa que é destacar, que realmente, ainda bem que eu o fiz, que é, ele apresenta, neste ónibus, ele apresenta a maioria dos vilões que são utilizados até hoje, o que é fantástico, não é? Ainda se continuam a utilizar a grande maioria dos vilões que são aqui apresentados nesta origem do personagem, fantástico. Obviamente que é assim, se eu aconselho, aconselho a origem do herói, obviamente, ah, pronto, mas não é nada extraordinário, não vão à procura de uma coisa assim super mega ultra coisa, mas é, para mim, a melhor origem de super-heróis já feita desta era, completamente, não é? De seguida passei para, então, Crises, Crises Infinitas Terras, a edição mais luxuosa, mais recente, dos 35 anos, o aniversário, o Deluxe Edition, todo o XPTO, com o upgrade que o papel tinha o 30º aniversário, tinha um papel já, mais aquele papel, que a DC de vez em quando utiliza assim mais, que eu chamo o papel jornal, assim, mais compostozinho, mas que mais leve, e não tinha tanta qualidade, eles agora o mudaram nesta edição para um papel mais gloss, mais, pronto, mais requintado. Mais uma vez foi uma releitura, porque obviamente já tinha lido Crises Infinitas Terras, e aqui também não fugiu muito da minha apreciação como foi Marvel, ou seja, obviamente que isto tinha um propósito, e nós temos que enquadrar isto no propósito, qualquer das formas, independentemente do propósito, tem que, eu explico aqui mais sensações do que outra coisa, e é assim, tem muitos personagens, muitos universos, muita trama, porque tinha que ser apresentado aqui, todo o drama tinha que ser aqui apresentado logo de início, de caras, que havia uma data de universos, eles tinham que unir estes universos todos, porque a DC estava numa ganda valbúrdia, e no fundo também foi para fazer dinheiro, porque eles viram que estas situações de juntar heróis e não sei o quê, acabam a pujarar dinheiro, e ao mesmo tempo estavam aqui a reformular o seu universo, porque havia não sei quantos super-homens, havia o pré-crise, o pós-crise, não sei o quê, havia não sei quantos flash, havia o flash da Terra-X, então, se quiseram também dar uma limpeza nisto e ficar só com o que tinham, e então como tem muitos personagens, muitos universos, muita trama, e tem que ser tudo apresentado logo nos primeiros 6 números, o que faz com que sejam estes primeiros 6 números muitíssimo aborrecidos. Mais uma vez, uma releitura que me trouxe, lá está, é muito aborrecido. Obviamente que é aqui também, há aqui uma, como eu disse, tentativa de dar aqui uma certa lógica, há várias versões destes personagens juntos todos, não é? A história, infelizmente, anda aqui constantemente em vários loops, não é? Apenas numa de estar um bocado a desfilar os personagens das várias terras, porque isto é quase tipo um quadrado, há quase um quadrado a cada personagem. Obviamente que para mim o sétimo número dá um boom, não é? É aquele capítulo brutal, com a invasão ao universo do Antimatéria e o sacrifício de um herói, que é aquele onde tem aquela capa, que a gente conhece, do super-homem, com a super-girl nos braços. E temos também o oitavo número, o número logo a seguir, que também é um número impactante, neste caso é o que tem o momento flash, não quero estar a dar mais spoiler, mas tem o momento flash. Obviamente que aqui eu também, como não conheço 90% dos personagens, acabo por perder 90% o impacto, porque não é que eu conheça assim tão poucos personagens da DC, apesar de que eu conheço, obviamente conheço melhor a Marvel que a DC, mas não é porque eu conheço poucos personagens da DC, é porque eles foram mesmo buscar tudo, 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 todos os personagens que já tinham apresentado em todos os títulos que a DC já tinha lançado. E eu, é verdade, 90% não conheço, 90% desses cameos ou desses easter eggs para mim não têm impacto nenhum, por isso a isso também não me toca. E, obviamente, que esta obra, o tanto de excelente que tem de pesquisa e de reconstrução dos vários universos e os seus respectivos personagens, de todo o histórico da DC até então, acaba por ser equivalente ao tanto que tem de mau storytelling. O storytelling é muito friquinho. E eu até acho que, neste caso, os impactos das mortes que se geram deveriam ter sido mais redirecionadas para o final, porque me parece que, e quando eu digo que o storytelling é muito esquisito, é porque ele parece que não tem uma construção assim linear clássica dos três atos e por aí fora. E podia-se dizer que não é essa a proposta dele, mas eu acho que é. Eu acho que é, mas como eles tiveram estas condicionantes de pôr tantos personagens e tanto universo e não sei o que, eles acabaram por não conseguir fazer a coisa da forma como queriam, mas lá está. Como tem tanto de maravilhoso de pesquisa nesta reconstrução, tem também depois a sua consequência. O storytelling não é fabuloso. Pronto, ou seja, é um clássico. É daqueles que é interessante ter na coleção, mas que para mim perdeu um bocadinho, ao longo dos anos perdeu um bocadinho do seu impacto. Não é aquilo tudo que era. Acaba por viver um bocadinho para mim da nostalgia. E para terminar, termine então com mais Spider-Man. Neste caso eu continuei então. Tinha terminado no número 38, não é? Naquele ónibus. Eu depois continuei neste caso já em Epic Collection, porque ele faz uma ligação, com o volume número 3 do Amazing Spider-Man Epic Collection, volume número 3 Spider-Man No More. Que tem então a continuação de 39 a 52 e depois mais uns anuais. Ou seja, aqui tem até o 52. Não alterou muito, continua a ser do Silver Age o mais agradável. Eu coloco aqui num patamar de nota médio. Temos também aqui de destaques, temos o início do Romita Senior no Aranha, que é sempre interessante, que é sempre traço bom. Temos também aqui a revelação de finalmente quem é o Duende Verde, que ainda não se sabia na altura. Temos estreias, como por exemplo a estreia do Rhino, temos a estreia do Shocker e também do Kingpin. Temos ainda também aqui uma situação que já me começava aqui a encher. Todos têm que ter uma situação. Eu tenho que ter aqui os meus pet peeves ou os meus picoices. Todos têm que ter a minha picoice. A minha picoice aqui é... A paranoia do JJJ já me começava a enjoar tão ridícula. Eles já era... Eles queriam colocar sempre este conflito constante, constante, constante na memória da cabeça dos leitores, que começa a ser justificada em certa medida e noutras é pura e simplesmente ficção. É tipo completamente inventado. Ele já embirrava com o Aranha porque o Aranha tinha virado para a direita e não viram para a esquerda. E a determinada altura já estava a começar a ficar enjoado de coisas tão parvas. A paranoia do JJJ está aqui a uma altura que começa a ser enjoativa e ridícula. E aqui, mais um ponto alto. Finalmente a Mary Jane é apresentada. Pronto. E então fica aqui estas menções. É para fãs de Spider-Man, mas é Silver Age. Vai preparado para saberes que é Silver Age. Obviamente. Mas mesmo assim, Silver Age é o melhor dos melhores. E pronto. Estas foram as minhas últimas leituras. Deixa aqui nos comentários o que tu achaste. Já leis-te alguma destas edições. Concordas ou não concordas? Subscreve o canal se não for subscrito. Partilha, comenta, dá like e dá algumas sugestões de leituras. Ok? Combinado. Até mais.